BABY TERMINO O CONCERTO QUER FAZER AMOR CONTIGO AQUI NESSE BALCO E PROMETO QUE NINGUÉM IRÁ NOS VER NINGUÉM MAIS SABE BABY OU DESCONFIAR NÃO DUVIDE NÃO ME EMPURRE NÃO FUJA NÃO DUVIDE NÃO ME EMPURRE NÃO FUJA I LOVE YOU SOMOS CÚMPLICES ENVOLVIDOS NESSA DEA NO AMOR E SEU ESCRAVO E TU ES MINHA CADEIA I LOVE YOU NÃO 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 ESTOU PRESU ACHI NÃO NÃO NO CHÃO EU NÃO E TU NÃO 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 NÃO